Eu acho que grande mesmo foi o Brasil Ruka Fest. Onde foi, Brasília? É na Estância, na Estância Alto da Serra. E acho grande, pô. Do lado aqui. Aí os caras fecharam a Casa do Lago ali pra baixo. Sei. Tipo, não era a Estância inteira. E aí acho que o primeiro ou o... Não, acho que o que eu fui já era o segundo já. Mas já tinha umas 800, 900 pessoas assim, mais ou menos. Aí no outro ano, 1.500, no outro ano, 2.000 e pouca. O último que teve passaram mais de 8.000 pessoas no evento. Sério? Mano, o bagulho teve show do Hungria, show do MC Lan. Mano. Caralho. Então foi o evento. Esse sim foi o Tomorrowland. É, foi. E todo ano tem esse evento? Costumava ter, né? Tinha antes da pandemia, né? No ano da pandemia, teve umas três semanas antes de começarem a falar de lockdown, teve. Tá ligado? E tipo, mano, o bagulho é bizarro. A primeira vez que eu fui num evento desse, tipo assim... Pô, eu comecei a fumar narguilha recentemente. Peguei meu narguilha, enfei no sovaco. Fui pra casa do caralho, longe de onde eu moro. Tipo, beleza, em São Paulo ainda, mas longe. Cheguei lá, eu falei, mano, o que que é isso? Que eu nunca fui, eu não conheço. E aí você vê uma fila, mano. Uma pá de gente com tudo quanto é narguilha e diferente. Galera mó de boa, as dias vão ensolarado, bonito. Aí o pessoal vai entrando, se organizando. Cada um pegando o seu cantinho. Todo mundo enchendo a água do vaso. Vai preparar os rochas, cada um num canto. E aí daqui a pouco você olha em volta, mano. Tem, tipo, milhares de pessoas sentadas na grama fumando arguilha e trocando ideia. É um bagulho cabuloso. Quando eu entrei num evento desse, eu falei, mano, eu quero tá aqui até o fim da minha vida. Que da hora, ainda ia ter show ainda. É, então, e essa parada do show é que as pessoas falam assim... Cara, a gente tá aqui com vocês, que é o mundo das motos. Vocês são referência pra milhões de pessoas. E o nosso mercado sempre foi... Nosso mundo sempre foi conectado. Que nem eu falei lá no início, né? E aí no evento também, ao longo do tempo, né, Edu? Foi colocando carro, já teve... Moto, será que teve? Eu ia falar, pai. Moto, não sei se... Mas carro com... É que moto, não sei se combina. Moto, acho que não teve aí. Não sei, mas... Tem uma foto minha no meu Instagram acendendo um carvão no escapamento de um Nissan GTR. Aí acende mesmo. Tá ligado? Dentro do evento isso. É verdade. O cara pipocando... E o bagulho sai no fogo e você com... E acendendo mesmo, acendendo mesmo, de verdade. Toca aqui com pegadora o carvãozão, o bagulho pipocando assim. Nossa, eu vou perder a mão. E acendeu a parada rápido ou demorou? Não, não acendeu, foi mais pra foto. Não, mas deu uma... Não, deu uma até moscadinha, entendeu? Se você deixasse lá, acendia, vai. É, mas vai afundir o motor do carro antes disso, né? E se o braço também poderia ir pro saco também, né? A risco de acidente era grande. Vale a pena, né, Gui? E era o primeiro Nissan. Mas eu vou falar um negócio aqui. Alô, Zig. Alô, Zig. A gente nunca teve moto, então chama o homem aqui, ó. Eu quero estar no mesmo stand do homem. Vamos, vamos. Vamos fazer um evento. E o Guizão jogando pedra lá na lua. Lá na lua, o Zizão. Colocar o Satisfa na parada. Se não colocar, não vai acontecer, entendeu? O Gui joga pedra na lua, mas no evento de Brasília... É o empresário. É, entendeu? O Gui joga pedra na lua, mas no evento de Brasília nós tá saindo, tem umas pedrinhas no estacionamento, o Saca fica jogando pedra em nós, assim, ó. Filha da puta. O Saca dele tem brisa da pedra, viu? Não, ele chega... Eu conheço um parceiro, alô, Evelyn, que alisa as pedras. Esse cara fica louco, fica alisa no pedra, né, Gui? Não, eu conheço um parceiro que alisa as pedras. Diferenciado. Tem que fazer um carinho, tem que fazer um carinho. Fazer um carinho nas pedras. Vai entender. É, e a gente já teve carro, pode ter moto. Seria uma satisfação imensa ter você junto com a gente. Vamos fazer. Quando voltar aos eventos. Então tá voltando já, meu. Eu acho que o pessoal que organiza isso aí já poderia estar. É, já estão dando uma olhada nos eventos já no que vem. Acho que era bom ele já fazer antes que vença a nova variante. Aí fecha de novo. Exato. Né, mano? Deus me livre. Mas eu quero... Tanto eu quanto o Dudu, nós queremos você lá, hein, porra? Porra, eu tô fechadão, porra. Então eu vou mexer esse meio de campo aí. Então vamos mexer. Porque já teve Hungria, tem até a essência do Hungria. Bora mexer pra ontem, eu vou. Tô fechado. Tô fechado, quero colar, quero esse universo pra mim. Vamos expandir o universo. Vamos juntar as motos com o Arguilho, o Arguilho com a moto. O bagulho só cresce, né, Fifi? Vamos fumar um rochezinho. Acelerando, é grau de moto, termina, vai respirar. Como? Ó, uma essenciazinha Gabriel Sakamoto. Uh, esquece. Mas tem que tirar de... Nós vamos arrumar uma moto só pro evento pra você tirar de giro, até explodir o motor. Até explodir o motor, nós arrumamos. Nós tá tendo aqui, nós explodimos a minha, qualquer coisa. E agora tá com o remap e vai... É, agora... A minha moto tá saindo um fogo, mano. Tá saindo um fogo, não vai acender o escravão lá, Guaz. Dá pra acender o escape ali. Dá pra acender o escapamento, eu acho. Eu acho que dá, mano. A minha moto tá aí, não funde o motor. Não funde, que é Honda. Vamos fazer o... Vamos. Como é que é? Que é Honda. É Honda. Quando é japonês, é qualidade, né? É qualidade, desculpa. Tudo que você faz na sua vida, o japonês faz melhor, mano. Tem um japonês que faz mais da hora. Honda é foda, parça. É bagulho de moto. É a mais, mais mesmo. É a que mais aguenta, é a melhor, é a mais top, é Honda. É a melhor, não tem como. Ah, não, mas aí amarra. Não, é boa também. Todo respeito, máximo respeito. Mas fica em segundo lugar. Mas fica em segundo lugar, Honda é a melhor. Kawasaki é da hora, mas é Honda. Top, BM, top. Ducati, top. Mas Honda é a melhor. É a que mais aguenta a tranca, é a que mais aguenta a pau, é a que... Sabe, essas motos... Essas outras aí não aguentam. Agora a Honda, é só essa que aguentam. Esquece, vai embora. Esquece, vai embora. É igual, qual é aquele que é bom? É esse aqui? É. Então, esquece. Entendeu? É Honda. Deixa eu fazer uma pergunta aí.